Muitos acreditam que se você comer gordura, ela vai acabar virando gordura no nosso corpo. E com isso, o receio de engordar e de trazer problemas cardíacos faz com que as pessoas diminuam o consumo de alimentos de origem animal com gordura e passam a comer mais carboidratos, achando que com isso vai conseguir manter-se magro e mais saudável. Mas se eu disser para você que se você aumentar o consumo de gordura animal, e reduzir carboidratos, você pode emagrecer e ter mais saúde? Será que é possível? É possível, é isso que vamos falar nesse vídeo. O receio das pessoas de comendo gordura pode engordar e ficar doente, vem de uma teoria, já divulgado há muito tempo, que diz o seguinte, que se você comer gordura animal ou gordura saturada, ela vai se transformar em colesterol. Esse colesterol vai entupir suas artérias e vai trazer problema cardíaco ou derrame cerebral e tudo mais. Isso levou as pessoas a ter o que nós chamamos de gordurofobia, ou seja, medo de comer gorduras. E com isso passaram a comer muito mais carboidratos, feito à base de trigo refinado, beneficiado, processado, e achando que com isso vai manter a sua saúde. Isso não é verdade. Primeiro porque essa teoria, ela não é verdadeira. Gordura saturada, ela não vira colesterol. E esse colesterol, ela não é a causa do problema do infarto do miocárdio ou dos acidentes vasculares cerebrais. Essa teoria é falsa. Essa questão do colesterol. O colesterol que nós temos no nosso organismo, 85 a 90% de todo o colesterol, ela não é proveniente do alimento que nós consumimos. Por mais que você consuma alimentos ricos em colesterol, ela vai representar no máximo 10 a 15%. 85 a 90% do colesterol é o seu corpo que produz. Por ser um nutriente muito importante, porque o nosso cérebro, constituído 65% de gordura e requer muito colesterol, sem colesterol você vai ter problema de cognição. Todas as células do nosso corpo, ela depende de colesterol. A membrana dela precisa do colesterol. Todos os hormônios esteroidais, como por exemplo a testosterona, o estrogênio, a progesterona, o déia, todos esses hormônios, ela vem a partir do colesterol. E para você também sintetizar a vitamina D3 no seu organismo, é a partir do colesterol que o seu organismo vai produzir essa vitamina D3. Ou seja, é um nutriente tão importante que o nosso criador não terceirizou esse nutriente. Ou seja, ela não deixou dependente de nós adquirirmos através da alimentação. É o nosso corpo que produz, porque ela é um nutriente muito importante. Esse colesterol, como ela é muito importante e todas as células necessitam, mas ela é lipossolúvel e o nosso sangue é hidrossolúvel. Ou seja, ela não consegue circular junto com o nosso sangue. E portanto, ela precisa de carreadores, ou seja, quem transporte o colesterol. E aí surge a figura do colesterol LDL e do HDL. Ou seja, o LDL é aquele transportador que vai pegar o colesterol principalmente no nosso fígado, que é o principal fabricante do colesterol no nosso organismo, e vai distribuir para as células, todas as células do nosso corpo. Aquela que não for utilizada, o HDL vai recolher e vai trazer de volta para o nosso fígado. Ou seja, sem o LDL e sem o HDL, não há o transporte de colesterol nutriente importante para todo o nosso corpo. A questão do colesterol de prejudicar a nossa saúde, isso é um mito. O fato de metade das pessoas com doença cardíaca tem o colesterol normal, assim como metade das pessoas com colesterol elevado não tem doença cardíaca. Então não tem uma relação nenhuma com os problemas cardiovascular, derrame cerebral, por exemplo. Só um fator é que pode ocorrer, porque existem no colesterol 11 tipos de colesterol LDL. E desses 11, apenas duas porções pequenas e densas, ela pode oxidar se você estiver com um problema de saúde. Se você estiver muito inflamado, se você estiver com uma glicemia muito elevada, pode oxidar essas duas porções do colesterol. E aí sim, esse colesterol também pode contribuir na formação dos ateromas, que pode obstruir a parte do seu sangue. Mas, como a nutriente é muito importante para o nosso organismo, só para você ter uma ideia, qual é o alimento que tem a maior concentração de colesterol? O leite materno. Você acredita que se fosse uma substância prejudicial para a nossa saúde, o criador ia colocar o colesterol no leite materno? Claro que não. Portanto, essas placas de ateroma que vai se formando e vai obstruindo a passagem do sangue, trazendo esses problemas cardiovasculares, 75% dela é proveniente de gorduras poliinsaturadas, ou seja, proveniente de óleos vegetais refinados. Ah, quer dizer que os óleos vegetais da soja, milho, girassol, canola, faz mal? Se você planta o seu milho, a sua soja, você colhe, você extrai o óleo, esse óleo é um óleo muito saudável. Não existe óleo ruim na natureza em alimentos que nós podemos consumir. O homem é que transforma ela em alimento ruim. Mas o problema é que esse óleo que você extraiu na sua casa, no seu sítio, se você colocar numa gôndola de supermercado, ela vai se estragar, porque ela oxida muito fácil, ela fica rançosa. Então, não tem durabilidade. Então, as indústrias, para que você possa adquirir no supermercado, depois de muito tempo, o que eles fazem? Eles passam por um processo de refino. Esse refino, primeiro, para tirar os solventes que é necessário para extrair o máximo de óleo dos cereais, e também para tirar alguns nutrientes, como, por exemplo, o ômega 3 que tem nos cereais. O ômega 3 é muito importante, mas ela oxida muito fácil. Então, se deixar o ômega 3, ela fica rançosa muito fácil. Então, eles retiram o ômega 3, retiram nutrientes, vitaminas muito importantes. E para que possa ter uma durabilidade muito maior, eles fazem uma adição nesse óleo de uma molécula. Essa molécula nós chamamos de hidrogênio, que vai transformar essa gordura em gordura trans. É uma gordura que não existe na natureza. Antes do lançamento dos óleos vegetais refinados no mercado mundial, os nossos avós e bisavós cozinhavam com o quê? Com banha de porco. E até o lançamento dos óleos vegetais refinados, nunca se tinha encontrado alguém que tivesse uma morte por problema cardíaco. somente em 1912, um ano depois do lançamento dos óleos vegetais refinados, é que surgiu o primeiro caso de infarto no miocárdio no mundo. Ah, quer dizer que não existia nenhum infartado no mundo antes disso? Talvez até tivesse. Mas era um caso tão raro que não era registrado. Só foi registrado o primeiro, um ano depois do lançamento dos óleos vegetais refinados. Mas depois, 18 anos depois do lançamento dos óleos vegetais refinados, de um caso, somente nos Estados Unidos, passou para 3 mil casos por ano. E 30 anos depois, passou para 300 mil casos por ano. Entre 1910 a 1970, nesses 60 anos, o que aconteceu? O infarto no miocárdio não existia. Em 70, virou a principal causa de morte nos Estados Unidos. O uso de gordura animal, que representava 83%, reduziu para 62%. 62%. A manteiga, que é uma gordura saturada, boa, representava 8 quilos por ano, por pessoa, per capita. Esse 8 quilos por ano, reduziu para 1,8. Ou seja, quando eles reduziram o consumo de gordura animal, aumentou os casos de doenças cardíacas. O que aumentou nesse período? O consumo de óleos vegetais refinados, que aumentou em mais de 400%. E redução da manteiga com o aumento do uso da margarina. Porque além dos óleos vegetais refinados, que se tornam uma gordura trans, a margarina também é gordura trans. Então a gordura trans é um antinutriente que não existe na natureza que o homem criou. E a única diferença entre uma gordura trans e o plástico é de apenas uma molécula. Então é como se você estivesse quase consumindo um plástico. Você comeria um plástico? Se nós coméssemos um plástico, ou se você colocasse um saco de plástico na tua cabeça, o que aconteceria? Você morreria sufocado. E esse consumo das gorduras trans, ela sufoca também a cada célula do nosso corpo. Ela obstrui a passagem dos nutrientes, que ela fecha a membrana celular. Então não permitindo a entrada dos nutrientes, do oxigênio, ou a eliminação de resíduos das nossas células. E essa gordura trans, ela também está presente em vários, ou a maioria dos produtos processados e ultraprocessados. Aí você me pergunta, então qual tipo de óleo ou gordura devo usar na minha alimentação ou para preparar a minha comida? Use gorduras boas. Por exemplo, óleo de coco, banha de porco ou a manteiga. Se for a de gui, é a melhor. E outros, como azeite, ovos, abacate, castanha e assim por diante. Se eu falar de óleo de coco, banha de porco e manteiga, muitos vão falar assim, ah, mas isso é gordura saturada e gordura saturada faz mal. Olha só, por décadas, acreditava-se que a gordura saturada entupia as artérias e causava doença cardíaca. Mas tem um problema, nunca, jamais isso foi provado. As gorduras insaturadas, que pode ser o azeite ou a poliinsaturada, que são os óleos vegetais refinados, eles são instáveis, porque elas têm dupla ligação que permite a adição de uma molécula, hidrogênio, por exemplo. Isso vai transformar em gordura trans, tanto as monoinsaturadas como a poliinsaturada. No caso das gorduras, o óleo de coco, gordura do coco, banho de porco ou manteiga, que seja, elas são saturadas. Quer dizer, saturada está lotado, não cabe mais nada, não dá para colocar nenhuma molécula. Por isso, elas são estáveis. Então você pode cozinhar, pode fazer fritura, que ela não se altera, não se transforma em gordura trans. Essa é a vantagem de você consumir gorduras boas, gordura de origem animal saturada. E essas gorduras, elas vão fornecer em forma de que nós chamamos de TCM, que significa triglicérides de cadeia média. Diferentemente dos triglicérides de cadeia longa, por exemplo, as de cadeia média, elas vão diretamente para o fígado e não ficam circulando pela corrente sanguínea. Ele vai direto para o fígado e do fígado ela se converte diretamente em energia. E para isso, não necessita de insulina, não vai aumentar o colesterol, não vai aumentar a glicemia. Ou seja, diferentemente de outras gorduras que vão para o coração, vão circulando pelo nosso corpo, os TCMs, elas vão direto para o fígado e do fígado ela vira energia. Portanto, comer gordura não vai virar gordura no nosso corpo. Essa gordura que acumula o nosso corpo, ela está em forma de triglicérides, triglicerídeos. Mas para o nosso corpo formar esses triglicerídeos, não basta você comer gordura. Nós precisamos de dois ingredientes. A gordura vai fornecer os ácidos graxos. Mas para formar os triglicérides do nosso corpo, precisa também da glicose, precisa dos carboidratos. Então é necessário que você consuma o carboidrato e gordura. Só que, quando você consome o carboidrato, é que ela vai dar o comando para o seu corpo reunir o carboidrato, a gordura para formar essa gordura que acumula o nosso corpo, que são os triglicerídeos. Por que o carboidrato? Porque a partir do momento que você consome o carboidrato, o seu corpo vai liberar a insulina, que é o comando para você juntar os dois nutrientes e formar gordura no seu corpo. Portanto, se você reduzir o carboidrato e consumir mais gordura, você vai ter menos liberação da insulina, não dando o comando para acúmulo de gordura no seu corpo. Ou seja, vai ajudar você a manter esbelto sem engordar. Resumindo, procure utilizar gorduras boas. Banho de porco, óleo de coco, óleo de apacate, ovos, azeite, castanhas. Infelizmente, essas gorduras são consideradas ruins. Óleo de canola, margarina, óleo de girassol, óleo de milho, soja, margarina, não é? Então, infelizmente, tem gordura trans. A natureza não produz gordura ruim. A indústria, sim. Um adendo aqui para a gordura do apacate e do azeite de oliva, que são ricos em ômega 9, o ácido oleico. Ela é fundamental para manter a saúde do seu coração, para quem tem queda de cabelo, caspa, pele seca, erupções. E ela mantém a parede dos vasos lisinha, para que o sangue possa circular muito bem. E se você consumiu azeite de boa qualidade, azeite de boa qualidade tem vários antioxidantes. Tem, por exemplo, a oleuropeína, que é fundamental para quem tem osteopinia e osteoporose, porque ela ativa a produção dos osteoplastos, aquelas células que constroem os ossos e os dentes no nosso organismo. Tem também o óleo cantal. O óleo cantal é algo de aldeído, é o cante de picadinha. Então, azeite bom, quando você toma ela pura, depois que você engoliu, três segundos depois, você tem que tossir. Se você não tossir, é porque o azeite não é de boa qualidade. Porque não tem óleo cantal. E esse óleo cantal, ela evita a formação das beta-amiloides no teu cérebro. Sabe o que é isso? É um lixo que se forma quando a gente toma muita porcaria. E esse lixo atrapalha o funcionamento de todos os neurônios. Atrapalha a cognição, atrapalha a memória, contribui para o Alzheimer. Então, azeite, abacate, gorduras boas. Ovos, gorduras muito boas. Castanhas, tem gorduras muito boas. Algumas sementes, como a linhaça, peixes de água fria, peixes de mar, tem ácidos graxos ômega 3, que você sabe que é importante para a circulação, para a memória, para a cognição, para a visão e tudo mais. Que você pode adquirir em forma de suplemento também. Portanto, gente, o que mais importa não é a quantidade de gordura ingerida, e sim o tipo de gordura consumida. Consuma gorduras boas. Reduz as gorduras ruins ou elimina as gorduras ruins. Com isso, você vai conseguir, com certeza, manter a sua saúde, o seu bem-estar. Mais informações, entra no nosso site. Ali tem vários vídeos falando sobre outros temas também. Sua saúde para você.